Olha! Que varinha mágica demais! Agora eu vou me divertir! Nossa, que varinha legal! Ai, que fominha! Ramilson, eu tô com fome! Já vou! Jéssica, eu vou comprar o seu lanche, espera só um minutinho! Tá bom, Ramilson! Uau, como ela brilha! A Jéssica tá dormindo! Vou brincar com ela! Uau, ela tá dormindo mesmo! Mas e agora? O que eu vou fazer? Ah, já sei! Agora a Jéssica vai pegar um batom e vai fazer uma maquiagem bem linda! Vamos ligar o batom e... Prontinho! Agora vamos fazer um coração! Hum... Coração... Hum... Agora vamos fazer uma super sombra! Ficou muito bom! Agora vamos mexer nesse cabelo! Quando ela acordar, ela vai adorar! E por último, vamos misturar muitos perfumes! Coração... E agora eu preciso registrar esse momento Jéssica, eu trouxe o seu lanche Ah não, de novo não O que está acontecendo? Jéssica, dá uma olhadinha no espelho Espelho? Tá bom Policial Henrique, olha se está tudo certo ali naquela casa Pode deixar Tudo certo, policial Arramilson, podemos prosseguir Mais uma missão pro policial Arramilson E o policial Henrique Vamos, policial Henrique É pra já Dinheiro Bora Bora Uau Tudo certo aí, policial Arramilson? Tudo certinho, policial Henrique, pode continuar Prontinho, policial Arramilson, agora vamos fazer uma coisa muito séria de policial Tudo bem, Henrique Olha, a senha é 259 Vamos Abriu Abriu Anda logo, anda logo, anda logo, porque eles estão... comendo? Agora sim o nosso momento especial Hum... 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 Vamos, vamos Policial Henrique, vamos voltar lá pra dar uma conferida no copo Pode ser Ai, 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 tudo certo por aqui Que maravilha Verdade Depois do lanchinho Nossa, verdade Não tá tudo certo não, policial Arramilson Ah, tá tudo certo, a gente já lanchou Policial Arramilson roubaram o cofre É, corre, é porque precisamos pegar o cofre Não, pera, aqui, o cofre, vamos Vamos E ainda no carro está a polícia Estamos no carro Elas deixaram o laço Olha o dinheiro ali Ali, ali O nosso plano deu super certo Muito obrigada pela sua ajuda, tá? Essa é a sua parte Como assim? Não, não, não Não, é meu essa maleta Não, é minha Não, 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 não É minha Eu que fiz mais Não, você fez nada Eu não fiz nada Eu não fiz dinheiro Não, 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 não É minha Não, não, não É meu Emel Não, não, não É meu dinheiro É meu É meu sem não roubar. Um beijão e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.